Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te me molhar Tá de roupa, eu nem trocava pra fazer Elas, elas querem alguém pra fuder, eu gosto de ser esse cara Só fica apaixonado pra viver Só consigo pensar em você quando tu desce rebolando Champaninha olhando, papando lá Na saudade de você, eu fico louco aqui pensando Só embaixo, 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 embaixo Tá limpa, embaixo, embaixo Faz o pedido, eu faço o pedido em passar De novo, eu nem trocava pra fazer Elas, elas querem alguém pra fuder, eu gosto de ser esse cara Só fica apaixonado pra viver Só consigo pensar em você quando tu desce rebolando Champaninha olhando, papando lá Na saudade de você, eu fico louco aqui pensando Só embaixo, embaixo, embaixo Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te me molhar De novo, eu nem trocava pra fazer Elas, elas querem alguém pra fuder, eu gosto de ser esse cara Só fica apaixonado pra viver Só consigo pensar em você quando tu desce rebolando Champaninha olhando, papando lá Na saudade de você, eu fico louco aqui pensando Só embaixo, embaixo, embaixo Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te me molhar Onde eu nem trocava pra fazer Elas, elas querem alguém pra fuder, eu gosto de ser esse cara Só fica apaixonado pra viver Só consigo pensar em você quando tu desce rebolando Chama de meu irmão A saudade de você, eu fico louco aqui pensando Só embaixo, embaixo, embaixo Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de ser esse cara Tchau Tchau Obrigado.